O curso de formação vai até o dia 22 de abril. Os futuros guardas municipais serão treinados na Academia de Polícia Civil. Contarão com os melhores instrutores possíveis para formar uma guarda municipal efetiva, atuante, que tenha aí o seu papel constitucional bem fincado na cabeça e um coração batendo forte, com o sentimento de ajudar a cidade, de ajudar a Terezina. Nós estamos acompanhando também lá no Congresso essa questão do poder de polícia para a guarda municipal. E eu entendo que futuramente é algo que nós teremos no ordenamento da segurança pública, no sistema de segurança pública, a guarda municipal fazendo parte desse processo. O resultado final do concurso será divulgado no dia 10 de maio. 221 candidatos participam do concurso. O edital prevê apenas 50 vagas, mas a prefeitura deve chamar os 100 primeiros colocados. Nós não estamos interessados na quantidade. É necessário que a instituição possa começar e começar bem. Não adianta jogar 300 homens armados pela cidade sem que nós tenhamos uma instituição sólida, com hierarquia, com disciplina e que saiba exatamente desempenhar e como desempenhar bem a sua missão. Como o curso tem caráter classificatório, os próximos meses serão de muito estudo. São dois meses de estudo. Estamos aí esperando chegar. É que possamos melhorar a questão da segurança pública no nosso município.